Olá, eu sou a Amanda. Eu sou uma pessoa brasileira. Muito obrigada! Aqui no Brasil, a gente já sabe quando a cantada do boy é um golpe. Então, a gente já está esperta, já sabe quando está mal intencionado ou quando é uma cantada ok que a gente pode aceitar. Assim como no Brasil, na Coreia também tem algumas cantadas que você precisa fugir porque é golpe. Então, vamos imaginar, você está lá na Coreia, passeando nas baladinhas, no bar e aí você encontra aquele coreaninho maravilhoso, seu opazão, que você sempre sonhou aquele seu estilo super ideal. Aí, esse opazinho, esse coreaninho vai olhar para você e falar e fala, hum, que gatinha, né, vou dar uma cantada nela. Aí, ele chega para você e fala, nossa, eu nunca saí com estrangeira. Inclusive, eu prefiro estrangeira, são muito mais legais que coreana. Din, 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 alerta vermelho. Se esse opal, esse coreaninho já chegar em você, te comparando com uma coreana, foge. Ele já sim saiu com uma estrangeira, ele sabe muito bem como envolver uma estrangeira. E outra, ele está querendo dizer que as estrangeiras são mais fáceis. Porque, de fato, as coreanas, elas acabam demorando um pouco mais para se relacionar, né? Não é uma regra, tem coreanas que não, mas a relação sexual, ela acaba demorando um pouquinho para acontecer. De acordo com os padrões normais, né, lá da Coreia. Então, se o boy já chega falando isso, ele já está querendo dizer que para ele é muito mais fácil ficar com uma estrangeira, porque elas são mais legais. Ou seja, elas são mais abertas, mais fáceis do que as mulheres coreanas. Então, se você ouvir isso, já acende um alerta vermelho, porque provavelmente esse boy é problema. Uma outra cantada que você precisa correr é quando esse coreaninho ou esse opazão aí te chama para ir num DVD-Bang. Eu já falei aqui num vídeo para vocês o que é o DVD-Bang, mas basicamente ele é o DVD-Room. É como se fosse uma sala de karaokê, mas ao invés de você cantar, vocês vão assistir filme. Mas, assim, é um pouco mais barato do que um hotel ou um hotel. E não tem segurança nenhuma. Então, muitos boys, muitos casais acabam indo para esse lugar para se relacionar, né? Só que é extremamente perigoso. Você não tem segurança, as pessoas podem te filmar, suas imagens podem parar por aí no mundão. Então, se o boy te chama para ir nesse lugar, eu, se eu fosse você, recomendaria um outro lugar. Evita ir nesse lugar com qualquer homem, porque provavelmente a coisa vai acabar ficando mais quente, vocês vão querer fazer outras coisas e não é um lugar seguro para você fazer esse tipo de coisa. Ai, cachorro batindo. Sério, gente, quando eu começo a gravar acontece de tudo. É cachorro, é moto, é briga, é obra. É impressionante. Essa é muito clássica, já contei aqui no canal para vocês, mas não poderia deixar de citar porque sempre acontece. Como eu falei, é clássica. Que é quando aquele opazão lá, o coreaninho, ele chega para você, vocês estão no bar lá, conversando e tal. Aí ele vira e fala O que isso significa? Você quer comer lá, mion? O que isso significa? Você quer ir para a minha casa ou para a sua casa para a gente comer lá, mion? No caso, você seria o lá, mion, meu amor. Então, assim, se você quiser ir, vai. Não tem problema nenhum, que isso eu para julgar. Mas, assim, é uma frase muito de boy lixo, gente. Tipo, até tem alguns que usam essa frase para brincar, porque é muito clássica de tramar, né? Essa frase surgiu muito por conta das novelas coreanas. Então, tem alguns que eles usam essa frase meio que para brincar e tudo mais. Mas, normalmente, não é para brincar, é realmente te convidando. E é um convite muito fácil. A pessoa não tem que pensar muito, ela já solta essa frase, porque já sabe que se a resposta for sim, beleza, ele conseguiu. Se for não, ele, ó, pula fora. Eu não cheguei a ouvir essa frase. Confesso que se eu tivesse ouvido, eu teria dado risada. Mas, é, não sei qual seria a minha reação, né? Acho melhor eu evitar. Você consegue ter um encontro, acho que, mais bacana se não tiver esse tipo de frase manjada, assim, sabe? Tem uma pergunta específica, né? Que os opazinhos, opazões e coreaninhos costumam fazer também. Que aqui no Brasil, para a gente, é uma pergunta que a gente leva muito pelo lado positivo. Mas, lá na Coreia, acaba sendo uma pergunta bem capciosa. Que significa, você é open mind? O que significa open mind? Significa mente aberta. Então, se aqui no Brasil a gente está conversando com alguém, e aí a gente fala, Ah, e aí, você é mais mente aberta? Como que você é? Você está querendo perguntar para a pessoa se ela é uma pessoa que, ah, não é preconceituosa, é mais descolada, não é tão tradicional, enfim, a pessoa é mais mente aberta, aceita mais tudo. Porém, na Coreia, esse tipo de pergunta significa se você é uma pessoa habituada a fazer encontros casuais. Então, quando perguntam se você é open mind, eles querem saber se por você é tudo bem fazer um encontro, fazer o que tem para fazer e nunca mais falar. É o famoso encontro casual, que é uma coisa que está crescendo lá na Coreia. Então, se ele pergunta isso para uma estrangeira, significa que ele quer saber qual que é a dela, se rola uma coisa mais casual ou não. Tem uma amiga que morando na Coreia, perguntaram isso para ela, ela não sabia o significado. Então, quando o cara perguntou se ela era open mind e tal, ela falou, nossa, claro que eu sou open mind, né? Aí ela começou a trazer várias pautas, assim, tipo, de racismo e tal, e no final ele só queria saber se ela toparia um encontro casual com ele ou não. Então, se essa pergunta for feita, já sabe, ele não quer saber das suas pautas e lutas e não sei o quê. Ele quer saber se você topa dormir com ele uma noite só e amanhã acabou. E, em primeiro lugar, a clássica das clássicas, mas não sei se todos vocês conhecem, por isso que eu trouxe aqui no canal, que é a pergunta Você é russa? Bom, essa pergunta basicamente significa se você trabalha em casa de massagem, se você é uma garota da vida, da noite, né? Deu para entender. Antigamente, muitas russas acabaram indo para a Coreia para trabalhar nas noites, nas casas de massagem, em boate, então acabou criando-se um estigma, assim, né? De que toda russa era garota. Então, se o homem te pergunta isso, se você é russa, ele simplesmente está perguntando se você trabalha com isso ou não. Sabemos que isso é ilegal na Coreia, mas, infelizmente, muitas estrangeiras vão para lá para fazer isso e, como não se tem ainda muito estrangeiro na Coreia, as poucas que tem, infelizmente, ainda são associadas a esse tipo de trabalho. Então, trabalho, né? Porque não é legal. Então, se o seu coreaninho, se o seu opá, se o seu opazão, opazinho, te perguntar isso, já acenda todos os alertas vermelhos e bandeiras vermelhas na sua cabeça, porque ele está querendo saber se você é garota. Eu não tenho nenhuma história para contar minha referente a essas cantadas, porque acho que eu dei sorte, eu recebi só cantadas normais, nenhuma cantada, assim, mal intencionada. Mas, fiquem espertas, né? Às vezes, você acha que você encontrou um cara bacana e pode ser que não seja, aí você acaba se decepcionando. Claro que também faz parte da vida, né, gente? Decepções amorosas estão aí para a gente aprender a viver e a lidar com isso. Mas, quis trazer aqui para vocês essas cantadas que são xavecos furados, então, se você ouvir isso, fique esperta porque o golpe está aí. Mas, também, o golpe está aí, cai quem quer, né? Se você quiser cair no golpe, gata, se joga, caia no golpe das cantadas ruins, né, dos boyish, porque boyish tem em todo lugar, tem no Brasil e tem muito na Coreia também. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Já deixa seu like, compartilha com as amigas, deixa um comentário, quero saber se você iria cair no golpe ou não, então deixa aqui me contando. E se você também já ouviu esse tipo de cantada ou não. Não esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu costumo interagir um pouco mais com vocês. E é isso, um super beijo e até a próxima. Tchau, espero que tenham gostado!